E bom, pra gente poder entrar no clima do QS&P, eu quero mostrar algumas coisas pra vocês Primeiramente, mano, quando o Bob morreu, eu fiz questão de fazer um tweet aqui, comentando sobre o assunto Acho que tá muito legal a gente engajar o Twitter, as coisas que estão acontecendo do QS&P também E eu comecei a ver que as pessoas tinham feito vídeos sobre o assunto E mano, caralho, que destreza, e eu não quero ficar sendo triste sozinho, chat Eu quero ver esses vídeos com vocês, até porque é uma despedida, o Bob foi muito marcante pra gente no QS&P E eu acho que vai ser legal a gente ver as coisas que a comunidade fez dele antes da gente entrar no QS&P Até pra gente voltar aquele sentimentozinho e entender onde nós paramos, velho Porque isso vai dizer muito sobre o que nós vamos fazer hoje Então vamos lá, começa com esse vídeo Essa animação aqui me pegou muito mais agora que o Bob também morreu Bob brigando com os outros ovos que morreram Nossa, mano Dureza, hein? Dureza, hein? O Bob tava se reconfortando O Bob é esse espírito caótico, né mano? O Bob é aquela pessoa assim que é um vedita da vida, tá ligado? É uma pessoa assim que ela é dura, ela é caótica E ao mesmo tempo a gente se apaixona por esse espírito caótico dele Muito fofinha a animação, mano Bom, apareceu aqui também as vidas dos ovos como é que ela tá agora A Pom tá com duas vidas, o Leonardo tá com uma Dapper uma, Talula uma, Cheyenne uma, Richardson uma, Ramon uma E aqui os falecidos, Bob, Tiling, Trump e Joana, Flipa Muito triste ter que ver o Bob aqui, mano Eu não quero ter que ver o Richardson aqui de jeito nenhum, tá ligado? Eu não sei quem é esse gag aqui Eu tô por fora de qual é o esquema desse gag Não sei quem é Real Eu não sei se é algum ovo que tá escondido lá no servidor e alguém tem que encontrar Porque pode ser, eu tava vendo os clipes e aparentemente esses ovos aqui Os que já estavam lá, sem contar o brasileiro e o francês Eles estavam, tipo, num centro de adoção e meio que as pessoas escolheram qual skin de ovo que elas queriam, tá ligado? E aí que eles conheceram as personalidades dos ovos que eles escolheram, né? Eu até vi esse vídeo do Bob sendo escolhido e eu quero ver ele junto com vocês Digitando o Bob no TikTok A gente tem vários vídeos interessantes pra assistir Tem também o nosso canal no TikTok, viu? Acompanha lá A Forever Oficial Forever Pre-Oficial Bom, tem o nosso canalzinho aqui oficial dos cortes Enfim, aconselho vocês a irem lá olhar E vamos ver alguns edits aqui do Bob Bom, 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 bom Tem vários edits Mano, esses edits aqui eles pegam muito pesado Eu pensei em fazer um edit também Eu ia fazer um edit do Bobby Com aquela musiquinha do Naruto Muito pesado né velho Mas eu acho importante a gente ver Eu acho importante a gente ver esses edits aqui Pra gente entender Nossa esse vídeo aqui me pegou Mostrou os momentinhos do Royer junto com o Bobby Caraca esse pegou demais mano Nossa eu tive tantos momentos assim com o Richards Imagina ter que dar adeus pro Richards Não posso deixar isso acontecer mano Aí esse aqui é pra chorar mano Esse aqui é pra chorar Eu parei de ver ontem de noite nesse aqui Lembre de mim Nossa só de tocar essa música Hoje eu tenho que partir Lembre de mim Se esforce pra sorrir Não importa a distância Nunca vou te esquecer Cantando a nossa música O amor só vai crescer Pesado hein chat Pesado hein Vamos jogar futebol contigo Porque você é gordo Vai tomar Ai mano Eu vou sentir tanta falta desse ovinho travesso perturbado Peraí Deu merda Mano O código é pra funções de emergência velho É só pra digitar isso se for caso de emergência mano O mano vai e me manda o código só pra mostrar como é que ele funciona velho É só pra dar uma empurradinha com o carro entendeu De leve Ai caralho Que isso Meu Deus Mano Essa bomba era muito forte O que foi que você fez Eu quase morri tá Eu quase morri mano Céu Você matou todos os cachorros Ele matou os cachorros Ele botou na placa Eu tô Com eu nem consigo respirar Eu tô passando mal Ô Maximus Depois meu irmão Para de acessar o site japonês aí Que a Sofia tá lerdona velho Tu faz uma pergunta pra ela E demora dois anos pra responder mano Você tá usando a Sofia pra acessar o site japonês Que eu tô ligado Não me culpá Não me culpá Tá entrando em sites ilícitos Eu tô ligado Tá a gente precisa ir lá falar com o Selbo Pegar a varinha dele emprestada filho Seu pai vai ter que pegar a varinha do Selbo emprestada rapidinho Vamos lá Vamos lá pegar na varinha do Selbo No Selbo galera Alá Vai hein xixi Dança aí Que da hora filho Meu quarto Assinado Richardson Uuuu Você gostou desse? Boa Volta aqui Ovo desgraçado Passou o efeito já Vem cá Droga eu tô sendo de brado Toma seu otário Peguei Seu trouxa Mano Que ovo desgraçado Ah eu posso te dar Um spoiler Sobre a nossa conversa de ontem filho Depois que eu fechei a live É Chat Ontem depois que a live acabou Tipo assim mano Eu virei pro Richardson Sem estar em live né E falei pra ele assim Richardson Avisa pra quem Pra quem trabalha contigo Que vocês são tudo um bando de arrombado Que vocês estão destruindo O meu psicológico E o Richardson E o Richardson me respondeu Eu tô chorando faz 30 minutos Isso aqui tá foda Richard Olha lá Olha lá Olha lá Presídio Curtiu o presídio Richard? Seu novo lar E aí filho O que você achou do seu novo presídio? Se agora não é mais só o dono da favela Richard Se você é dono do presídio também Ofensas, artes e escolas literárias Oscar Nirmar estaria maravilhado Aí sim hein filho O que você achou do seu novo presídio?